O Ministério da Saúde fez nesta terça-feira uma audiência pública para discutir uma cartilha feita pela pasta para tratar da conduta de funcionários e gestores em casos de aborto. A cartilha traz orientações não obrigatórias de como agir no atendimento a pacientes que chegam para fazer ou que já realizaram aborto. O objetivo é padronizar os protocolos em todo o sistema único de saúde e servir de modelo também para o sistema privado. Entidades que discutem o tema protestaram por não terem participado da formulação da cartilha. O Ministério da Saúde, então, resolveu abrir uma consulta pública. Enquanto isso, as orientações já publicadas seguem valendo. Um dos pontos mais polêmicos é quando a cartilha diz que todo aborto é crime. No Brasil, há três situações em que o aborto é autorizado por lei. Nos casos em que o feto não tem cérebro, quando a vida da mãe está em risco e quando a gravidez é decorrente de estupro. Nesta primeira audiência pública, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde defendeu a cartilha. A publicação se pautou pelo cuidado humanizado com a mulher. Se pauta por princípios como a igualdade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. E não admite qualquer discriminação ou restrição do acesso à assistência à saúde. Já o gestor de atenção à saúde da gestante da Fiocruz, o médico pesquisador José Paulo Pereira Júnior, defende a publicação de um manual de orientação nacional. Mas questiona principalmente a parte na qual os profissionais da saúde devem comunicar às autoridades policiais os casos de grávidas vítimas de estupro. O que hoje não é condição exigida em lei. Isso é muito complicado, porque na minha cabeça, na hora que eu comunico à autoridade policial que houve um caso de violência, eu vou precisar nominar quem é que está fazendo essa comunicação. E aí o sigilo, na minha opinião, deixa de existir.